Atenção galera de Onabes, música nova, joga pra cima Big Mac Eu comprei um ACG, para andar com a mulherada Pra comer água no bairro e dar uma sucinada Quem quiser colar comigo é só chegar e montar Hipnar o rabetão, pra fazer um espiral Senta B, senta B, senta B, senta B, senta B Senta B, senta B, senta B, senta B, senta B Senta B, senta B, senta B Senta B, senta B, senta B, senta B Joga pra cima Big Mac CR Produções Eu gravo explosão novinha, o som do momento Emitei recordes, gravando tudo Comprei um ACG, para andar com a mungueira Dá pra comer água nos bairros Me dá umas empinadas, quem quiser colar comigo É só chegar e montar, empinar o rabetal Vai empinar, não vá Senta B, Senta B, Senta B, Senta B, Senta B Na garupa da CG, ôuxenta B Do C.B. Senta B, Senta B, Senta B Joga pra cima, vigue, vem O som do momento E a vida explosão A rua RCC10, tamo junto